De acordo com as informações, o acidente foi registrado aqui nesta linha, linha 180, zona rural do município de Rolim de Moura. O carro era ocupado por três pessoas e acabou capotando. De acordo com as informações de testemunhas, a motorista do veículo seguia pela linha 180, aqui lá do sul, sentido ARO 010. E no quilômetro 7, a condutora perdeu o controle da direção, supostamente na tentativa de realizar uma manobra para evitar a colisão com o outro veículo e acabou capotando. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado e prestou os atendimentos pré-hospitalares a duas mulheres identificadas por Gisele Aparecida e Slane de Souza. Segundo os bombeiros, as mulheres sofreram escoriações e se queixavam de dores no corpo e em seguida foram encaminhadas para a UPA, para atendimento médico. A terceira vítima teve ferimentos leves e aguardou no local a chegada da polícia militar para registro da ocorrência. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.